Sedas e rendas, ai que lojas, gente, você quer levar tudo, 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 vem cá, vinha, 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 tudo fabricação deles, eles que fazem, olha, cueca, só pra não falar que eu só falo pra mulher, cueca, samba, canção e meia malha, olha que delícia usar isso, quanto, Irene? 5,90. 5,90, tem de bolinha, eu sempre brinco assim, ah, tem cueca de bolinha, acho que não existe, né? Tem sim, bolinha não, boaz, tá bom? Boa, boaz, essas calcinhas são luxo, especialésima, praqueles momentos especialíssimos, em microfibra e em cetim, lindas, por? 5,90 a peça. Olha, que luxo, gente, você vai ficar maravilhosa, e aqui pro dia a dia, né, sem nem tão especial, mas muito bonito, em cóton, fabricação deles, o conjunto por? 13 reais o conjunto. Olha que coisa linda, gente, uma graça, então, Irene, loja? 1.108. Telefone. 2, 2, 7, 2, 9, 8, 1. Cedas e rendas, gente, demais!